Música Um setor é tido como o termômetro do desenvolvimento do país, do ânimo da economia. Esse setor é o da construção civil. Se há uma década houve uma explosão de empreendimentos para todos os níveis, das classes A até a classe C, atualmente o mercado não é tão promissor, mas há uma luz lá no finzinho do túnel. O mercado de empreendimentos de alto padrão tem crescido e isso pode favorecer a abertura de novas vagas para a construção civil, que atualmente passa por uma entre safra. Veja na reportagem de Eduardo Gomes. Seu José trabalha no setor da construção civil há 15 anos. Desempregado, pedreiro em busca de emprego, sentindo a pele e os impactos negativos causados pela crise que afeta o país. Se você vai conseguir um emprego, para mesmo se você chegar, eu trabalho sem medo de uma firma, sem medo de outra, agora não. Para conseguir isso, não tinha mais amizade lá dentro. Se for PCC mesmo, não der uma carteira boa, você não consegue não. E ele não está sozinho nessa desenfreada busca de vagas no mercado de trabalho. Na agência do Cine, a demanda de trabalhadores da construção civil é alta e a oferta de vagas ainda é insuficiente. Ainda está sendo tímido, existe só a questão de prazos ainda, que as empresas estão dando uns prazos, mais precisamente para o final, para o começo do outro mês, para que esse processo de oferta de vaga seja efetivado. E sendo efetivado, consequentemente, nós vamos estar convocando os trabalhadores que atenderem o perfil para que eles sejam encaminhados e participarem de um processo eletivo. E os números de demissão refletem essa realidade. Segundo dados divulgados pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, no mês de setembro, 715 vagas foram fechadas em todo o Maranhão. No acumulado, a situação é mais preocupante. De janeiro a outubro deste ano, mais de 12 mil demissões líquidas foram registradas em todo o Estado, do quais destas, 75% se concentram apenas na construção civil. O Leandro foi um dos trabalhadores que sofreu com as demissões em massa. Desapontado com o setor, hoje ele busca novas alternativas para fugir da escassez de vagas disponíveis no mercado de trabalho. Olha, já foi em empresas mesmo entregar currículo. a expectativa que tem é para 2017, início do ano. Para tentar valorizar o trabalhador, o deputado Bira do Pindaré lançou um projeto de lei que tem como objetivo priorizar a contratação da mão de obra local na construção civil. Nós estamos seguindo o exemplo de outras cidades e de outros estados brasileiros e propondo a priorização da contratação da mão de obra maranhense na construção civil. Essa é uma questão específica do segmento da construção civil. De maneira que a nossa proposta é que sejam reservadas 70% das vagas para os maranhenses, nas empresas que prestam serviço no estado do Maranhão. Seguindo na contramão da crise, este empresário decidiu investir no setor com o lançamento de um novo empreendimento. 120 apartamentos com padrão de luxo já estão sendo concluídos. A estratégia segue uma tendência nacional. Segundo o portal de imóveis Viva Real, a procura por imóveis de luxo cresceu 32% em comparação a 2014. E para a construção desse grande investimento, mais de 200 trabalhadores locais foram contratados. Um investimento ousado num período onde as expectativas em relação à economia não são nada animadoras. Eu acho que com essas duas ferramentas a gente consegue superar todas as adversidades econômicas que hoje tem. Esse empreendimento, como vocês estão vendo, é um empreendimento grandioso, localizado na região mais nobre da cidade. E as perspectivas agora são positivas. Amanhã, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, estará aqui em São Luís a convite do Sindicato da Construção Civil, a Sinduscom, e nessa reunião serão apresentadas as demandas da construção civil aqui no Maranhão e também os empreendimentos do gênero para o segmento da habitação e as oportunidades de financiamentos e contratos. O encontro acontece a partir das 8 da manhã. Começou a entrar um dinheiro extra no mercado porque a Receita pagou hoje o penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda. São mais de 2 milhões de contribuintes beneficiados. O último lote deve ser pago no próximo dia 15 de dezembro. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta quarta-feira. A Bolsa de Valores teve alta de 1,85% e terminou cotada a 60.759 pontos. O dólar caiu pouco mais de 0,5%, sendo negociado a R$ 3,42. Já a queda maior foi do euro de 0,88%, sendo negociado a R$ 3,65. A caderneta de poupança com aniversário amanhã rende 0,69%. A Câmara Municipal de São Luís aprovou um projeto de lei que ampliou o número de concessões para taxistas que estão em processo de regularização da atividade. Com o requerimento, mais táxis vão circular pela capital maranhense, ampliando a possibilidade de vagas para o setor que ainda reclama do que considera concorrência desleal para operar nas linhas. Concorrência é essa vinda principalmente dos carrinhos. Pelo menos 180 tem autorização do município para fazer a circulação especialmente para a região Itaquibacanga. E olha só, começou hoje aqui na capital maranhense o Tecnordeste e é um evento muito bacana porque mostra para quem for visitar o espaço, inovações tecnológicas das mais diversas. Mas o que fórmulas desse encontro saem possibilidades de no futuro todos nós observarmos por aí essas invenções criativas para um mundo melhor. A reportagem é de Aniela Pimentel. É uma imensidão de ideias, coisas que você vê e se questiona. Por que eu não pensei nisso antes? Veja só o Anderson e o Eduardo. Dentro da temática Tecnologia da Informação eles criaram um projeto que pode facilitar a vida de muita gente é o Dona Rita, um aplicativo que ajuda pessoas a encontrarem diaristas. Hoje cuidar da casa não é mais uma prioridade como era antes. Então a gente tem um banco de dados de diaristas cadastradas para poder intermediar, fazer essa intermediação de serviços. Foi tudo muito bem pensado. Ninguém iria colocar um estranho dentro de casa, né? Por isso acontece um seletivo rigoroso. As discussões se concentram em temas que foram divididos em cinco eixos e que apresentam os maiores desafios para a região como por exemplo problemas na mobilidade, recursos hídricos, resíduos, tecnologia da informação e energia renovável. O fórum também é uma excelente oportunidade de vender ideias. Aqui o João Nilson está apresentando um trabalho que pode colaborar com o problema de recursos hídricos. Um aspirante para tanques de criação de peixes. Cuidando da água ela pode ser reaproveitada. É um equipamento que abrange tanto a filtragem, abrange a desbacterização, mantém a temperatura da água estável, a do fundo fica tão... na mesma temperatura da de cima e também oxigena com um custo mínimo de energia elétrica. O TecNordeste está rolando lá no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana no Coafuma até a próxima sexta-feira. Outras notícias em nosso portal guará.com a todos uma ótima noite e até amanhã logo após a Nascar. Tchau.